E bora começar a receita das nossas bolachinhas maravilhosas, que não vai ovos, nem farinha de trigo, gente, é sensacional. Vamos começar colocando aqui na tigela duas batatas doces, tá? Já cozida. Essas batatas doces, elas ainda estão quentes, então pra você amassar elas é melhor que ela ainda esteja quente, tá? Que facilita bem mais. Então vamos amassar bem até ficar um purêzinho. Essas batatas aqui é a média, mais ou menos, tá? Então eu amassei bem aqui, ó, as nossas batatas. Eu vou colocar três colheres de sopa de açúcar. E três colheres de sopa de manteiga derretida. Você pode substituir pela margarina. Troquei aqui de colher pra ficar mais fácil pra misturar. Agora vamos colocar o nosso amido de milho, tá? Aqui eu tenho uma xícara de amido de milho, mas eu vou colocar aos poucos até dar um ponto. Pode ser que a gente precise de mais ou até mesmo precise de menos. Eu vou fazendo aqui até dar um ponto, aí eu volto aqui e falo pra vocês, tá bom? Olha, gente, como ficou difícil de mexer aqui com a colher, eu vou colocar na minha mão na massa. Brancas minhas mãos estão lindas, higienizadas, passei álcool em gel, tá bom? Não vou mexer ele assim como as mãos, que é mais fácil. Pra misturar é a gente ver qual que é o ponto dele. E prontinho, olha só, gente, já deu o ponto aqui da nossa massa. O ponto é esse daqui, ó, na qual você consegue fazer bolinhas com ele, tá vendo? Ele não gruda na mão. Eu falei uma xícara, mas como eu falei pra vocês, pode ser que precise de mais ou precise de menos. Eu utilizei aqui duas xícaras e meia, mas vá colocando aos poucos, tá bom? Não acrescente de uma vez. Agora vamos modelar as nossas bolachinhas. Vou modelar aqui na minha bancada mesmo. Pra modelar é super simples, tá? Você pode modelar conforme vocês quiserem. Vocês podem estar fazendo assim, e fazendo tipo uns biscoitinhos, assim, ó, quadradinho. Tá vendo? Desse jeito. Agora vou colocar em uma forma untada com manteiga e farinha. Coloquei aqui na forma untada com manteiga e farinha. E assim vou fazer o mesmo processo com todo o restante aqui da minha massa, que é bastante, porque essa massa rende muito, vai render bastante bolachinha aí pra vocês. Fica tão gostosa, eu tenho certeza que se vocês também fizer pra vender, vai ser sucesso, porque fica muito bom. E prontinho, já modelei todos. Agora com o garfo, vou fazer assim umas risquinhas, só pra modelar aqui os nossos biscoitos, tá bom? E agora é só levar no forno a 180 graus, por volta de uns 35 a 40 minutos, ou até as nossas bolachinhas ficarem bem douradas. Então daqui a pouco eu volto com o nosso resultado final. E as nossas bolachinhas já ficaram prontas. Gente, olha que lindas que elas ficaram. Fica muito boa também. Deixei esfriar totalmente, tá bom? Tirei da assadeira e coloquei aqui nessa travessa. Vou partir assim no meio pra vocês verem como que fica. Vale muito a pena vocês fazerem na casa de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!